As fake news, as tais notícias falsas sobre qualquer tema ou pessoa que se alastram como pragas pelas redes sociais, parecem não ter controle. Atingem mesmo calamidades públicas, atrapalhando o resgate de pessoas em situação de risco, como aconteceu no Rio Grande do Sul muito recentemente. Mas vem aí as eleições e a preocupação com notícias falsas envolvendo candidatos e suas campanhas é enorme. Eu sou o William França e é para tratar de uma audiência pública que cuidou da criação de um sistema de combate à disseminação de fake news nas redes sociais, que eu converso agora com o autor da proposta do debate, o deputado Amaro Neto, que representa o Espírito Santo pelos Republicanos e que está em seu segundo mandato aqui na Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Olha, William, eu que agradeço o convite para que a gente possa falar um pouco do tema que a gente discutiu e o tema das fake news. Eu, como jornalista e profissional da comunicação, 30 anos já, vejo que nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país e em todo o mundo, porque hoje você consegue rapidamente propagar uma notícia falsa e atrapalhar, como você acabou de dizer, questões como a tragédia lá no Rio Grande do Sul, como também coisas simples, até mesmo de uma comunidade. Aconteceu no estado do Espírito Santo, há cerca de 3, 4 meses, colocaram uma informação em um determinado local no interior do estado que estava tendo um incêndio, teve um grande acidente. Quando todas as forças de segurança foram para lá, viram que era apenas um trote através de rede social. Então, isso é um grande problema, por isso que nós conversamos, não no âmbito do dia a dia nosso, mas no âmbito das eleições, através de um bate-papo com o presidente da Anatel, aqui na nossa Comissão de Comunicação e também de Ciência e Tecnologia. Essa audiência foi focada justamente no que vem por aí, dos riscos e de como controlar ou tentar evitar que haja essa disseminação desenfreada dessas notícias falsas, não é isso? É, por quê? Porque nós vimos logo no início dos trabalhos esse ano, que o TSE junto com a Anatel fizeram um termo de cooperação para um sistema, um novo sistema, o 2.0. O que é esse sistema? O senhor pode explicar, por favor? O presidente da Anatel, o Carlos Baigorre, explicou para a gente que esse sistema nada mais é de que um sistema mais ágil e digital do que hoje já acontece. Ele nos relatou que em 2022, quando a Justiça expedia alguma decisão, o oficial de Justiça tinha que aguardar ele numa ante-sala... Alguma decisão para tirar do ar alguma notícia falsa? Isso, isso. Aí tinha que aguardar ele para que ele pudesse receber, ele devia estar na agência, se ele não estivesse na agência demorava. Hoje não, hoje tem um sistema completo que eles estão aperfeiçoando para que no momento do processo eleitoral, quando tiver a decisão, já seja comunicado automaticamente à Anatel, a equipe da Anatel já vai começar a entender o que vai ser feito e comunicar às 20 mil empresas de telecomunicações para, não é remover o conteúdo, mas tirar do ar a plataforma que não acatou a decisão da Justiça ou o pedido da Justiça diretamente, aí sim a Anatel vai utilizar o poder de polícia. O senhor citou um número bastante expressivo aí, 20 mil operadoras. Tem que ter realmente um controle bastante sofisticado para dar conta disso em tempo ágil, né? Isso, nós até questionamos o presidente como que vai ser isso, né? Porque antes demorava bastante, porque tinha todo o sistema analógico, e como que vai ser agora num sistema digital? Ele falou que vai ser rápido, mas não é tão rápido assim. As grandes operadoras você consegue automaticamente tirar instantaneamente. Já outras operadoras que são pequenos provedores Brasil afora, eles vão ter um pouco mais de dificuldade, mas será cumprida com muito mais celeridade do que foi na eleição de 2022. Eu sei que não foi o objeto direto dessa conversa, mas certamente o senhor está acompanhando e preocupado com também esse uso que vem por aí da inteligência artificial, que pode piorar e bagunçar e confundir mais ainda, né? Na inteligência artificial, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um grupo de trabalho na qual alguns parlamentares que já militam e dialogam com este tema se fazem presentes. Acho que são 12 parlamentares na Ciência e Tecnologia. A Comissão de Comunicação propõe também algo parecido. Nós fizemos uma proposta para que a gente possa ter esse grupo de trabalho ampliado com membros da Comissão de Comunicação para que a gente possa debater o tema. O tema é muito complexo, porque dependendo do que a gente faça pode ficar obsoleto. Hoje a tecnologia é muito ágil. Nós estamos em um estúdio de TV e hoje a tecnologia até de radiodifusão é muito rápida, ela muda bastante. Então, o que dirá inteligência artificial e o que dirá as novas tecnologias? Tanto que num momento da comissão, o próprio presidente da Anatel falou assim, olha, nós precisamos sentar e debruçar porque qualquer tipo de legislação que a gente pense para agora pode estar obsoleta daqui a um ano. Então, a discussão acontece no Senado, acontece na Câmara quanto à inteligência artificial e eu acredito que a gente não tenha ainda algo fechado, mas propostas importantes até para não atrapalhar a indústria que vai surgir e a geração de empregos que podem surgir com inteligência artificial também. Tem um lado positivo e tem um lado negativo também. Alguns postos de trabalho vão ser extintos, outros não. Outros vão utilizar a ferramenta da inteligência artificial. Tanto que hoje já existe inteligência artificial para jornalismo, para radiodifusão e até mesmo para diversos setores da sociedade. Eu sei que também, certamente, não foi objeto desta, mas o senhor está acompanhando essa discussão aqui na casa sobre a regulamentação ou o cerceamento, o filtro, enfim, o que se pode fazer nas redes sociais como um aspecto mais ampliado, não apenas com foco nas eleições. Como é que o senhor vê toda essa discussão e o que o senhor acredita que possa ser feito ainda? Olha, no início da discussão mais robusta da pele das fake news, eu tive com o relator à época, o Orlando, porque eu era presidente da Comissão de Comunicação, dei a minha contribuição, melhorei um pouquinho o texto. Mesmo assim, o texto tem alguns objetos que atrapalhavam a tramitação, como o órgão regulador, como direitos autorais, como remuneração jornalística, isso atrapalhava. Tanto que o presidente Lira viu que não conseguiu prosperar, apesar da urgência ter sido aprovada em plenário. Com base nisso, foi criado esse grupo de trabalho. Ainda não temos os membros, mas eu acredito que é muito importante a gente discutir o tema. O grande problema é que a gente ainda não definiu os membros, não conseguimos iniciar a conversa. Acredito que até estávamos vivendo um ano que é um ano de processo eleitoral. E além do processo eleitoral, coisas que acontecem. Nós estamos vivendo agora um momento complicado com a tragédia no Rio Grande do Sul. Com isso você tem muita energia, não só do parlamento, como também da bancada federal gaúcha, como do governo federal, olhando para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E isso acaba atrapalhando qualquer tipo de diálogo acerca desse tema, que é de fundamental importância. Nosso papel na ciência e tecnologia e na comissão de comunicação é debater acerca desses temas que são importantes. E nessa reunião que nós tivemos da comissão, das duas comissões, ela foi importante para que a gente pudesse entender como que a Anatel vai nos ajudar no processo eleitoral. Porque praticamente todos que estão militando na política, partidária ou não, ou tem cargo eletivo, já sofreram com algum problema de fake news. E a gente precisa, de uma forma ou de outra, nos resguardar para o processo eleitoral que começa muito em breve. Até mesmo para não ser prejudicado por uma ação de um terceiro, que pode gerar uma impugnação para vocês se tomarem alguma decisão errada, ou um caminho distinto. É, porque a cada processo eleitoral, o TSE muda algumas normas. E agora já temos nesse processo eleitoral algumas questões de tecnologia que não podem ser usadas, outras que voltaram a ser usadas. Então, assim, o processo eleitoral, ele é muito difícil para todos nós que militamos na política, porque além da gente ter que ir para a rua, pedir voto e fazer a campanha, a gente tem que ficar atento a esses pormenores. Por isso que precisamos sempre ter, quem é pré-candidato a vereador ou a prefeito, precisa ter uma equipe importante em contabilidade, no judiciário ou jurídico, para poder ajudar com trâmites que acabam atrapalhando até mesmo a sua eleição e seu processo na questão das eleições a cada dois anos. Deputado Amaro Neto, gostaria de agradecer a sua participação aqui. Eu te agradeço e eu estou sempre à disposição, como colega de profissão, de jornalismo, sempre acompanho a TV Câmara e eu quero dar os parabéns pelo espaço que é sempre aberto para os parlamentares poderem não só expor a sua narrativa, a sua ideologia, o seu trabalho, como também expor o nosso trabalho no dia a dia. Parabéns e parabéns também pelos 25 anos da TV Câmara. Esteja convidado para voltar assim que tiver novidades e sucesso nessa empreitada de combate à fake news, que não é um trabalho fácil. Ótimo. Um grande abraço a todos. Quer saber mais detalhes sobre esse debate sobre o qual conversamos aqui? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar essa entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma